Olá, eu sou a Marina Gasoli e ensino mulheres a estarem sempre seguras e bem vestidas. E hoje eu quero bater um papo sobre algo que toca no fundo muitas mulheres. A altura. Sabiam que, segundo o IBGS, você tem menos de 1,62m e você entra na categoria de baixa estatura? Pois é. E parece que todo mundo tem uma opinião sobre como isso influencia no estilo e na beleza, né? Mas olha só, vou te falar uma coisa muito libertadora. A altura não é tudo isso não, viu? O segredo está em como você usa as suas roupas e como aproveitá-las em seu favor. Se alguma vez você se pegou aí pensando que algumas opções de roupas não foram feitas pra você, como por exemplo, um vestido mídia, uma saia longa ou uma calça pantacor, ou se você já se questionou sobre como poderia marcar presença sem viver em cima de um salto, eu tô aqui pra te dizer, você não está sozinho. Tanto a gente como gostaríamos, né? Mas olha só, uma peça só não conta toda a história. É que é possível sim você se sentir segura, confiante, bem vestida, independente da sua altura ou do formato do seu corpo? Para um pouquinho e imagine como seria você acertando sempre na hora de escolher um look. Você demonstrando seu estilo e personalidade todas as vezes que você quisesse. Esse mundo é real e começa quando você toma a decisão de aprender como fazer isso. Todo dia eu trago conteúdo pra vocês mostrando como se sentir segura e bem vestida em qualquer situação. Não importa o seu corpo ou quanto você pode gastar com isso. Dê uma olhada no meu perfil pra ver o quanto de conteúdo que eu já postei e que vai te ajudar. Porque no fim das contas, o que conta não é a sua altura, mas sim como você cria os seus looks pra mostrar a sua verdadeira essência e personalidade. E eu estou aqui nessa caminhada com você, dividindo tudo o que eu sei e te mostrando o caminho pra você nunca mais sofrer na hora de escolher o que vestir.